Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre o violino que tem o fundo bipartido ou fundo inteiro. Bom, e como sempre antes, não se esquece, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, que eu tento responder sempre na medida do possível. E na descrição do vídeo tem alguns links que você pode acompanhar o meu trabalho, pode ver mais vídeos dos meus alunos, o Instagram, o Facebook e tudo mais. Bom, nesse vídeo aqui, o que eu vou falar? Algumas pessoas têm me perguntado sobre o que, mas violino de fundo inteiro, violino bipartido, o que é, Ricardo? O que é isso? Bom, vamos lá. O fundo do violino, é claro que o fundo é esse lado aqui, não aqui o tampo. Então, o fundo inteiro, ó, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, né? Se vocês conseguirem ver, espero que consigam, ó. Esse é um violino, o meu violino aqui, é um violino de fundo inteiro. Então, ó, você tá vendo que é uma madeira só, tá? Ela é uma madeira só, ó, vou tentar pôr mais perto aqui. Ela não tem uma divisão aqui no meio, tá bom? Você consegue ver que não tem uma divisão, uma linha aqui no meio. Talvez você pegue o seu violino e você vai ver que tem uma divisão aqui no meio, certo? Vou pegar um outro violino pra mostrar que tem uma divisão no meio. Então, esse daqui agora é um violino, é um violino do meu filho, ó. É um violino bipartido, ó. Tá vendo? Então, ó, você vai ver que ele tem uma linha aqui no meio, ó. Né? Então, qual que é a diferença, Ricardo? Uma é madeira inteira, o outro é duas, uma madeira que eles cortam no meio e colam. E aí depois corta o violino, né? Procura se você não viu ainda como se faz um violino. Tem alguns vídeos aí, né? E aí você vê esse processo, né? E do que, como que é que acontece, tá? Ah, Ricardo, mas qual que é a diferença entre o violino? Tem alguma diferença? E o pessoal fala que tem algumas diferenças, sim. É... Que o violino de fundo inteiro soa menos, soa mais... Aí tem diversas opiniões, né? Igualzinho, né? Aquele vídeo, se você não viu, procura aí o vídeo sobre os quatro microafinadores no estandarte. Que eu falo que não tem diferença nenhuma no som, a grosso modo. Claro que existe, se a gente for medir, vai aparecer uma diferença no som. Mas não tem diferença você usar os quatro microafinadores do seu violino, né? E eu queria muito, muito, muito ter tirado uma foto, né? E não tirei, não gravei. Mas esses dias atrás, algumas semanas atrás, na verdade, tivemos na Sinfônica de Indaiatuba, que eu toco, Tivemos o Claudio Michelet, que é um violinista, né? Que é espala da USUSP, se não me engano, da Experimental de Repertório, enfim. Um ótimo violinista, um exímio violinista. Solou com a Sinfônica de Indaiatuba as quatro estações de Vivaldi, né? E para os físicos de plantão, para os garotos que sabem tudo sobre estudos científicos e que disseram que faz diferença os quatro microafinadores, nós tínhamos ali um violinista solista, né? Um instrumento que com certeza não é ruim, com certeza é muito bom, né? Um cara que estudou fora do Brasil, muitos anos. Então, com certeza, e para a decepção desses amigos que estudam a física e tudo mais, ele tinha quatro microafinadores no violino dele, tá bom? Quatro! Quatro! Na sol, na rena, lá e na mi. Então, meu amigo, senta e chora. Porque se um cara desse tinha quatro microafinadores, então senta e te dizer que não faz diferença nenhuma. Bom, mas voltando aqui, violino bipartido. Ricardo, é melhor um, é melhor o outro? Na minha opinião, diferença mínima, ok? Para mim, para você, que somos meros mortais, não vai fazer diferença nenhuma. Meros violinistas, né? Agora, talvez um violino desse, né? De um nível muito alto, um Strativarius original, um sei lá o quê. Tudo bem, pode ser que faça uma diferença ou outra na hora que vai medir ali aquilo. Mas, imperceptível aos nossos ouvidos e, sabe, bobeira. Para mim, a maior diferença entre os dois, o bipartido e o fundo inteiro, é a aparência, tá? Então, a aparência. Eu acho mais bonito, é claro que depende da madeira que está, né? Porque, às vezes, uma madeira feia, o bipartido vai ser mais bonito. Mas eu acho mais bonito o fundo inteiro, né? Enfim, cada um tem um gosto, tá bom? Não muda nada. Enfim, o pessoal cobra mais caro, né? Algumas pessoas cobram mais caro para fazer o violino fundo inteiro por conta de ser mais difícil, de achar madeira, acredito, né? Então, fica mais caro por conta do fundo inteiro, às vezes um pouquinho mais caro, não tão mais caro, certo? Então, se você não sabia essa, está sabendo agora. Se você quer ver o vídeo dos quatro fixos, dos quatro microafinadores, né? Dá uma olhadinha, procura no canal aí, microafinadores, quatro microafinadores, dicas para violinistas. Você vai ver aí, aí você lê os comentários lá, que tem os nossos amigos que entendem muito de física. E aí precisam dar uma aula para o nosso violinista Claudio Micheletti, que tem quatro microafinadores no violino e ainda sola as quatro estações de Vivaldi. Oh, meu Deus! Obrigado! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho